Vou falar sobre fluxo de caixa, tá? Só que o fluxo de caixa, ele pode ser usado de melhor forma, tá? Pra imóveis e pra petróleo. Depois eu vou explicar por quê. Fluxo de caixa, tá? É lucro líquido, mais depreciação, amortização, exaustão, tá? E descontos que não envolvem dinheiro. Beleza. E aí a gente vai avaliar uma empresa de manufatura de serviço de produto. Menor escala, não é petróleo, nem é imóveis. Lembre-se disso. Pra imóveis e pra petróleo, melhor é fluxo de caixa. Pra uma manufatura, o ideal é o lucro do dono. Segundo Warren Buffett, que hoje usa essa definição, tá? Lucro do dono. E o que consiste o lucro do dono, tá? É o lucro líquido, mais depreciação, amortização, exaustão, tá? Menos o investimento e menos o aumento no capital do giro. Beleza. E por que tem essas duas definições, tá? De fluxo de caixa e lucro do dono, e cada um é indicado pra determinado assunto. Tá, o fluxo de caixa é mais indicado por quê? Pra imóveis e pra petróleo. Porque eles fazem essa dívida, ou seja, eles adquirem bens de capital, uma única vez, assim, pelo menos de maior valor, num prazo de 10 anos. Aí vem amortizando, depreciando, esse dinheiro vai entrando pro caixa da empresa, né? Já no lucro do dono, que é mais usado pra manufatura, por quê? Porque o investimento é contínuo. Se bobear a cada trimestre, ela tem que estar comprando a matéria-prima, o produto principal dela. No caso, vamos citar um varejo, né? Então, ela tá aí, tá investindo constantemente, continuamente. Então, minha dica é, fique esperto ao avaliar uma empresa, somente pelo fluxo de caixa. Seria melhor usar pra manufatura, tá? O lucro do dono, segundo o Warren Buffett. Minha dica é, fique esperto, clique em gostei e indica esse vídeo pra mim. Meu, muito obrigado.